Esse é o canal do Vovô Moleque! E a brincadeira de hoje será o que é o que é de Natal! Vocês vão ter que adivinhar quais são as tradições de Natal que deixam essa festa ainda mais especial! Está muito legal! Bora pro Top 10, produção! Número 10 E o que é o que é? Um super enfeite que montamos na sala para que o Papai Noel deixe os presentes! Esse tá facinho, né? É a árvore de Natal! Ah, todo ano eu monto a minha árvore! Deixa a casa muito linda! Mas eu nunca vi uma árvore dançando desse jeito, não! Número 9 Em nono lugar, uma das formas da gente se comunicar com o Papai Noel é de pedir o presente de Natal! Já sabem? Isso mesmo! É a cartinha de Natal! O Papai Noel deve ter mesmo muitos ajudantes para ler todas essas cartinhas! As crianças do mundo inteiro escrevem para ele! Número 8 E o que é o que é? Algumas famílias têm a tradição de ensaiar e cantar nas noites de Natal! Já posso falar, né? São as canções de Natal! Hoje a noite é bela Juntos eu e ela E tem aquela A noite é seu O sino gemeu Ai, eu adoro essas canções! Número 7 Em sétimo lugar, uns animaizinhos que são muito fofurinhas e sem eles o trenó do Papai Noel não conseguiria sair voando por aí! Que molecinha! São as renas! Puxa vida! O meu sonho é um dia ser convidado pelo Papai Noel para dar uma voltinha de trenó! Seria demais! Número 6 Ai, o que é o que é? Um lugar que tem muitas lojas e fica muito bonito no Natal! Todo enfeitadão e com Papai Noel para tirar foto! Vocês já sabem, pessoal! São os shoppings! Ai, ai, ai! Com a pandemia nesse ano eu não fui ao shopping ver o Papai Noel mas no ano que vem eu não perco! Atenção, meus amigos! Quem estiver gostando do canal do Vovô já sapeca um like nesse vídeo! E ainda mais importante é fazer a sua inscrição no canal! Eu vou ficar muito contente e o canal vai crescer bastante! Número 5 Em quinto lugar é uma hora especial que a gente come bastante as maravilhas que são feitas para a noite de Natal! Nossa, é facinho demais! É a ceia de Natal! Quando eu era criança eu gostava muito de ganhar os presentes hoje em dia eu acho que eu gosto mais é da ceia de Natal! Número 4 E o que é, o que é? O Papai Noel dirige ele para ir de um lugar para o outro na noite de Natal entregando os nossos presentes! Eu que já sei quem é! É o trenó! Eu vou falar a verdade, pessoal! Eu tenho um pouco de medo de altura! Acho que eu não ia conseguir andar de trenó, não! Número 3 Em terceiro lugar o principal responsável pela alegria da noite de Natal! O bom velhinho que traz os presentes das crianças! Ha ha ha! Tá muito molezinha! É o Papai Noel! Mas... Mas o que que é isso, Papai Noel? Remexendo popozão e dançando funk! Esse Papai Noel tá moderninho demais! Número 2 Em segundo lugar o que as crianças esperam a noite inteira para ganhar e abrem rapidinho com muita felicidade! Quem é que já sabe? Seus presentes! Ah, como eu gostaria de visitar a fábrica do Papai Noel! Deve ser o lugar mais bacana que existe no mundo! Atenção, vovô moleque! Número 1 Em primeirão só podia ser ela! A coisa mais importante da festa de Natal! Mais do que os presentes e mais do que o próprio Papai Noel! Esse tá difícil, né? É a família reunida! O Natal é o momento de reunir as pessoas que mais amamos! Nesse ano vai ser difícil encontrar todos por causa da pandemia! Mas eu quero que vocês deem um abraço bem apertado no papai e na mamãe! Ah, eu adorei brincar desse o que é o que é especial de Natal! Se vocês gostaram desse vídeo faz um joinha dá uma curtidinha e se inscreva no canal do Vovô Moleque!